Oi, 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 tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Professor Emerson aqui para te ajudar mais uma vez em matemática. E aí, como é que você está? Chegando próximo do Enem, você tem que ter muita convicção, tem que ter muita concentração, dá uma revisada. Lembra que esses componentes são mil pontos, você tem que revisar muito. Eu quero a tua atenção total porque o conteúdo de hoje, pessoal, ele é essencial. A gente vai fazer uma revisão de equação do primeiro e do segundo grau, ok? Um conteúdo de imensa importância e você tem que dominar. Então, acompanha comigo, se está com os livros aí, vamos utilizá-los. Que tal? Te espero. Vamos lá? Então, você vai gostar muito do que você vai ver hoje. Por quê, professor? Vamos lá. As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade. Presta atenção nisso aqui. Quando se fala em equação, eu vou ter a igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, representada sobre a forma AX mais B igual a zero, ok? Donde A e B são números reais e sendo A um valor diferente de zero, correto? E X representa o valor desconhecido. O valor desconhecido é chamado incógnita ou variável, tá? Que significa termo a determinar ou termo desconhecido. As equações do primeiro grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. Vamos lá? Elas são expressas por uma letra qualquer, então não é necessário aparecer apenas o X. Pode ser o Y, o Z ou qualquer uma outra letra. Vamos ver aqui exemplos? 2X igual a 4 é equação. Lembrando que para ser a equação tem que ter a variável e a igualdade. 9X mais 3Y igual a 2, 5 igual a 20A mais B são exemplos de equações do primeiro grau. Lembrando que é do primeiro grau porque o expoente da variável é 1. Já essas equações aqui, elas não são desse tipo porque aparece expoente diferente de 1. Tranquilo? O lado esquerdo de uma igualdade é chamado de primeiro membro. E o lado direito é chamado de segundo membro. Tipo aqui, se eu tenho aqui uma equação, antes da igualdade é primeiro membro e depois da igualdade é segundo membro. Ok? Como resolver uma equação de primeiro grau? O objetivo é exatamente encontrar o valor da variável ou incógnita que torna a igualdade verdadeira. Por isso, a gente vai estabelecer algumas sequências. Exemplo. Qual é o valor da variável ou incógnita X que torna a igualdade 8X menos 3 igual a 5 verdadeira? Presta bem atenção aqui. Eu tenho que achar o valor de X. Então, o que não for X vai mudar de lado. Aqui está negativo. Vai passar para cá o quê? Você acertou. Positivo. Então, vai ficar 8X igual a 5 mais 3. Somando 5 mais 3, eu tenho 8. Agora, eu tenho que isolar o X. O 8 que está multiplicando passa dividindo. Logo, meu X é igual a 1. Por que esse valor torna a igualdade verdadeira? Porque ao substituirmos aqui, essa igualdade tem que ser verdadeira. Como assim? Se o X é 1, 8 vezes 1, 8. 8 menos 3 igual a 5. Então, apenas um valor para X vai tornar essa equação verdadeira. Outra regra para o desenvolvimento das equações é determinar o seguinte. Se a parte da variável ou incógnita da equação for negativa. Mas, antes disso, vamos entender aqui uma coisa? Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Menos 9X é igual a menos 90. Se eu tenho isso daqui, o que vai acontecer? Presta atenção nesse detalhe aqui. Antes da igualdade, está negativo. Então, eu não posso deixar antes da igualdade negativo. Vamos multiplicar por menos 1 apenas se o que tiver antes da igualdade for negativo. O que significa multiplicar por menos 1, professor? Aí, aqui, os valores negativos ficam positivos. E o 9 que está multiplicando passa dividindo. Então, nessa equação aqui, o meu X vai ser igual a 10. Eu só vou multiplicar a equação por menos 1 se antes da igualdade for negativo. Mas, professor, e se depois da igualdade for negativo e antes não? Não terá essa necessidade. Ok? Exemplo 1. Vamos analisar isso aqui comigo. A Ana nasceu 8 anos depois de sua irmã Natália. Em determinado momento da vida, Natália possuía o triplo da idade de Ana. Calcula a idade de cada das duas nesse momento. Para resolver esse tipo de problema, utiliza-se a variável. Ok? Assim, denominamos a idade de Ana como elemento X. Então, eu vou chamar a idade de Ana que eu não conheço de X. Como Natália tem 8 anos a mais que Ana, então vai ser X mais 8. Por conseguinte, a idade de Natália será 3 vezes a idade de Ana. Ou seja, 3 vezes X é igual a X mais 8. Estabelecida essa relação, eu tenho a equação. Nesse caso, como é que eu resolvo, professor? 3X é igual a X mais 8. O que tem variável não pode ficar depois da igualdade. Bora repetir? O que tem variável tem que estar antes da igualdade. Como ele está positivo, ele vai vir para cá negativo. Confere. E repete o 8. 3X menos X dá 2X, repete o 8. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Logo, meu X é igual a 4. Então, bora entender alguma coisa? A Ana, nesse caso, vai ter 4 anos e a sua irmã vai ter o triplo disso. Que vai ser exatamente quanto? 12. Por quê? 3 vezes 4 é 12. Ok? E uma é 8 anos a mais que a outra. Porque 4 mais 8 é 12. Olha como deu certinho. Bora ver esse exercício 1 aqui. Equação do primeiro grau. Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. A metade da idade de Carlos mais um terço da idade de Ana e de Manuela é igual a 10 anos. Opa! Aí muita gente se enrola aqui. Calma que a gente vai explicar isso aí bem direitinho para ti. Qual é a soma das idades de dois irmãos? Bora ver aqui? Como Carlos e Manuela são gêmeos, suas idades são iguais. Isso aí é óbvio, mas muita gente não consegue entender. Então, eu vou chamar a idade de X deles. Como assim? Se eles têm idades iguais, chamar X serve tanto para um quanto para o outro. Bora entender aqui? Aqui, a metade da idade de Carlos vai ser X sobre 2. Mais um terço da idade de Manuela é X sobre 3 é igual a 10. Eu vou ter aqui denominadores diferentes. Eu vou ser obrigado a calcular o MMC. E o MMC de 2 e 3 é 6. Vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes X é 3X. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes X é 2X. Aqui embaixo do 10 tem 1. 6 para 1 é 6. Vezes 10 é 60. Porque divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E agora, o que a gente vai fazer? Mantendo o 6 aqui. Aí, observa bem. 3X mais 2X é 5X sobre 6. Aí, aqui, também vai ser 60 sobre 6. Ok? Vai ficar 5X igual a 60, porque eu vou cancelar o denominador. Já que é igual em ambos os lados. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Logo, meu X é igual a 12. O problema pede a soma da idade deles. E 12 mais 12 dá quanto? 24 anos. Então, resposta 24 anos. Gabareto, letra D. Beleza? Vamos ver esse outro aqui. Rosinha pagou R$ 67,20 por uma blusa que estava sendo vendida com desconto de 16%. Quando suas amigas souberam, correram para a loja. E tiveram a triste notícia que o desconto já havia acabado. Eita! O preço encontrado pelas amigas de Rosinha foi de quanto? Vamos entender aqui? Eu vou chamar de X o valor pago pelas amigas de Rosinha. Podemos escrever a seguinte equação. X é o valor pago. Presta atenção que ela estava sendo vendida com desconto de 16%. Ok? O que significa isso? Eu vou calcular 16% em cima de X. 16% é 16 sobre 100. É a mesma coisa que 0,16X. E igual a 67,20 que foi o valor pago. Ao diminuirmos 1X menos 0,16X, eu encontro 0,84X. O 0,84 que está multiplicando passa dividindo. Essa divisão vai dar exatamente 80. Então, isso quer dizer o seguinte. O preço encontrado pelas amigas de Rosinha foi de 80. Já aqui, eu estou calculando o valor antes do desconto. Certinho? Então, quanto é que é aí? Alternativa letra C. Isso quer dizer que o valor era 80 e ela pagou com 16% de desconto. Eu achei o valor antes do desconto. Ficou claro agora? Problemas do segundo grau. Vamos lá. Um professor gasta um terço do seu salário com alimentação, metade com moradia e ainda lhe sobra 1.200 reais. Esse professor ganha bem. Olha! Qual é o salário dele? Eu não tenho o salário dele, eu vou chamar de X. Então, vai ficar X sobre 3, porque é um terço. X sobre 2, porque é metade. Mais 1.200 me dá o valor do salário. Novamente, eu sou obrigado a calcular o MMC aqui, pessoal. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes X é 2X. 6 por 2 é 3. 3 vezes X é 3X. 6 para 1 é 6. 6 vezes 1.200 é 7.200. Tudo dividido por 6, tá? 6 para 1 é 6. 6 vezes X é 6X. O 6 que é igual em ambos os lados cancela. Olha o que sobrou. 2X mais 3X mais 7.200 igual a 6X. Lembre-se de uma coisa. Tudo que tiver X tem que estar antes da igualdade. O 6X vem negativo e o 7.200 passa para lá negativo. Ao diminuirmos aqui, aqui fica menos X e aqui repete. Percebam, antes da igualdade está negativo. Eu sou obrigado a multiplicar por menos 1. Ok? Então, encontramos que o salário é de 7.200 reais. Qual é a opção aqui? Alternativa correta, letra B. Ok? Agora você vai pegar, tá? O livro Resolve Enem, volume 1, página 176, questão 43. Entre as tarefas de um professor está a elaboração de exercícios. Professores de matemática ainda hoje se inspiram em Diofanto, matemático grego do século 3, para criar desafios para seus alunos. Um exemplo de problema de Diofantino é Para o nascimento do primeiro filho, o pai esperou 1 sexto da sua vida. Para o nascimento do segundo, a espera foi de 1 terço. Quando o pai morreu, a soma das idades do pai dos dois filhos era 240 anos. Com quantos anos o pai morreu? Eu tenho que achar qual é a equação correspondente. Vamos lá? Precisamos encontrar a equação correspondente. Então, vamos chamar a idade do pai de X. A sexta parte, X sobre 6. 1 terço da idade, X sobre 3. Montando a equação para o nascimento do filho, eu vou ter o quê? Ele, a idade dele, menos o que ele esperou para nascer o filho, vai me dar 5X sobre 6. A idade dele para o segundo filho é a X menos X sobre 3. Dá 2X sobre 3. Agora eu vou somar tudo. A idade dele para o primeiro filho e do segundo. Então, aqui a resposta vai ser a letra A. Então, equação do segundo grau. Uma equação é do segundo grau quando ela tem o expoente 2 na variável X. Onde eu tenho que saber que A, B e C são os coeficientes da equação. Ela pode vir tanto completa quanto incompleta. A completa tem que ter os três termos A, B e C. E A incompleta é quando faltar o B ou o C, porque eles podem ser iguais a zero. Exemplo 1. Determine os valores de X que tornam essa equação verdadeira. A equação é incompleta. O que eu vou fazer? Não tem o termo B. Eu pego a equação igual a zero. Joguei o 16 para lá. Ele estava negativo, foi positivo. O 4 que está multiplicando passa dividindo. X ao quadrado é igual a 4, que é o resultado da divisão. Esse quadrado passa como raiz. Vai mais ou menos raiz de quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Bem básico, sim ou não? Agora vamos ver o exemplo 2. Encontre o valor de X para que a área do retângulo abaixo seja igual a 2. Presta atenção. O retângulo tem a base e a altura. Quando falar em área, você vai multiplicar a base vezes a altura. O problema fala que ela tem que ser igual a 2. Então eu vou pegar e multiplicar as dimensões. Base vezes a altura deve ser igual a 2. Como é que é isso, professor? Aqui está o produto igual a 2. Eu vou aplicar aqui a distributiva, multiplicar os elementos entre si. Vai multiplicando, vai multiplicando. E eu encontrei essa equação aqui. É uma equação incompleta, falta o termo C. Ele é igual a zero. Eu coloco o X em evidência. Eu vou ter o produto de dois termos iguais a zero. Um deles é zero. Ou é o primeiro, ou é o segundo. Olha isso aqui. Ou X igual a zero, ou X menos 3 igual a zero. Se eu resolver essa equação aqui, o que vai acontecer? X é igual a 3. Como o X não pode ser zero, logo a resposta é X igual a 3. Quando a equação for completa, eu vou ter que trabalhar a fórmula de Bhaskara, que é menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Lembrando que esse delta vale B ao quadrado menos 4AC. Outra coisa, se o delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais distintas. Delta é negativo, não vai ter raiz real. E delta é igual a zero, as duas raízes são iguais. Vai ter somente uma raiz. Por exemplo, calcular as raízes dessa equação. Ela é completa, por quê? Tem A, tem B e tem C. A, B e C. Primeiramente, calculo delta. Substituindo, nós encontramos que o delta é 49. Agora eu vou jogar na outra fórmula. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo os valores, eu vou encontrar X1 igual a 3 mais 7 quartos, que vai dar 5 meios. Ou X2 igual a menos 1. Logo, as raízes são 5 sobre 2 e menos 1. Vamos ver esse exemplo? A idade de minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Se quando eu nasci minha mãe tinha 20 anos, quantos anos eu tenho? Primeiramente, eu vou chamar a minha idade de X e a minha mãe tem 20 a mais. Quando multiplicarmos, vai dar 525. Multiplicar isso aqui, pessoal, vai aparecer essa equação do segundo grau. Eu tenho A, tenho B e tenho C. E agora? Calculo as raízes através, primeiramente, do delta. O delta deu 2.500. Eu vou jogar na fórmula. O X1, nesse caso, deu 15 e o outro deu menos 35. Menos 35 é uma raiz negativa que não serve, porque é uma idade. Então, automaticamente, a resposta é 15. Olha lá. Livro. Resolva o Enem, volume 2, questão 60, página 182. Um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada que descreve uma parábola, até cair novamente no gramado. Um gramado. Qual é a altura máxima atingida? Preste atenção no detalhe aqui. Eu tenho a equação formada e eu preciso achar a altura máxima. Memoriza aqui uma coisa. Quando falar em altura máxima, eu vou achar o Y vértice da questão. E o Y vértice de uma função quadrática é menos delta sobre 4A, ou o f de XV. Como é que é isso, professor? Nesse caso aqui. A primeira coisa a calcular é o cálculo de XV. Mas o que é XV? É justamente o X vértice. XV é menos B sobre 2A. Eu vou substituir o B por 20 e o A por menos 1. Eu estou tirando isso de onde, professor? Justamente aqui. Dos dados da questão. E agora, o que eu vou fazer? Menos 20 dividido para menos 2 vai me dar XV igual a 10. O XV é o valor que possibilita ter a altura máxima. Certo? Então, o que eu faço agora? Eu vou calcular o f de XV. O meu XV deu quanto? Deu 10. Aí eu vou pegar esse 10 e substituir na equação. Qual é a equação? Y igual a 20X menos X ao quadrado. Onde tiver X, eu vou por 10. Vê se você entendeu. Onde tiver X, eu vou por 10. É 20 vezes X menos X ao quadrado. Você está vendo isso aqui? 20 vezes X mais o X é 10. Menos X ao quadrado. Olha aqui. 20 vezes 10 é 200. E 10 ao quadrado é 100. Presta atenção no detalhe, que aqui muita gente erra. Todo um negativo. Elevado ao expoente pai é positivo. Mas aqui o 10 é positivo. O menos só repete. 200 menos 100 dá 100. Logo, essa altura máxima será de 100 metros. Gabarito letra A. Olha aqui. Gabarito letra A. É muito conteúdo, sim. Mas se você revisar, você vai ter resultados maravilhosos. O que significa isso? Acesse a plataforma. Quando você acessa a plataforma, você vai ter os resultados. Reveja essa aula, se for o caso. E o mais importante. Dedique-se, porque você vai ter a vitória que você merece. Correto? Eu sou o professor Emerson de Matemática. Até a próxima. Eu sou o professor Emerson de Matemática.